Esse cabelo cordione que me deixa louco, esse sorriso dos teus lados que eu me entrego todo Você mais ver minha vida se você por perto, a você, você comigo, a vida é um terceiro E pra espantar o frio na noite do primeiro dia da festa de Canitar, a banda Fruto Proibido agitou os participantes Vamos conferir É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil High Weary, banda Fruto Proibido É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil É isso aí, ela que nasceu em Apucarana, Paraná, tem 23 anos de idade, a peso pesado das bandas do Brasil Música Você é a binária aqui de cima do palco, primeiro dia, a BN tem que mostrar pra você, ao fundo, banda Fruto Proibido Vai chegando essa avalanche de gente Parabéns ao povo de Caritá, parabéns ao prefeito Alceu A todos os secretários, a Câmara de Vereadores Um belíssimo show Muita gente presente O Prio não espantou o povo de Caritá, muito menos o povo de origem de toda a região Enxerramos essa noite Banda Fruto Proibido Mas já com bastante saudade E quem sabe, voltaremos com certeza Amanhã, sexta, sábado, domingo, dose dupla Porque tem a cabalgada às 10 da manhã Final do Rodeio e Vim Um show de cobertura A BN de Nelo, parabéns a você Parabéns a esses grandiosos profissionais Que abrimos com chave de ouro Mais um grande evento Pra Ourinhos E todo o nosso Brasil Porque basta você acessar www.abndv.com.br Você vai ver o que há de melhor de Caritá pra você A tamanha rapaziada Lá de dentro da arena Ou de qualquer canto Da cidade de Caritá A BNTV Faz e é o melhor de Ourinhos pra você Tem dúvida? Eu não Eu percebi que mentia Quando dizia que me amava Quando não pode, queria Você só me enrolava Já passei o me engano Você sabe e iludiu Mas esse jogo acabou A sua máscara vai me Tchau, tchau E cansei de você Tchau, tchau Eu quero te ver sofrer Tchau, tchau Tchau Vai, vai, vai Tchau, tchau Tchau Já me enxergue você Tchau Já não quero te ver sofrer Tchau Tchau Vai, vai, vai Tchau Tchau Isso aqui do primeiro Vivo pra você Eu percebi que mentia Quando dizia que me amava Quando dizia que me amava Quando dizia que me amava Tchau Você sabe e me amava Tchau Espero que vocês estejam gostando, porque esse foi só o primeiro dia de festa e o repórter Nilton Canuto está emocionado lá no rodeio. Aqui na ABN TV você acompanha todas as emoções da 11ª Festa do Peão de Canitar. Parabéns aos organizadores, aos participantes e toda a nossa equipe. Muito obrigado a vocês pela companhia e até a próxima matéria diretamente aqui da cidade de Canitar. A ABN TV sempre trazendo o melhor de origem e região para você. Música Legenda Adriana Zanotto